Preste atenção nessa frase e guarde no seu coração. A vida é feita de escolhas, então faça a escolha certa. Você é adotado de um poder incrível, o poder de escolher. Escolha amar, mesmo quando for difícil. Escolha perdoar, mesmo quando a mágoa for profunda. Escolha ser gentil, mesmo quando o mundo lhe mostra a crueldade. Não desperdice a sua vida com mágoa, raiva ou arrependimento. Em vez disso, alimente seu coração com gratidão, compaixão e esperança. Às vezes é fácil se perder em meio às dúvidas e incertezas. Mas lembre-se que você não está sozinha, você não está sozinho nessa jornada. Quando buscamos orientação, a fé se torna um farol que ilumina o caminho. Acreditar em algo maior nos fortalece e nos dá a coragem necessária para seguirmos adiante. Encontre forças na fé e confie que Deus tem um plano maior para você. As adversidades são apenas teste que a vida nos impõe para que possamos crescer e nos tornarmos seres humanos melhores. Nunca se esqueça que Deus é contigo e já deu tudo certo. Quero declarar em nome de Jesus que você vai ver coisas que sonhou acontecendo do nada. E vai entender que Deus já havia cuidado de tudo. Aonde você estiver, que Deus te abençoe abundantemente. Em nome de Jesus. E vamos apreciar essa linda beleza, essa natureza incrível que Ele fez ao nosso favor. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Amém.